Nunca te esqueças que tudo aquilo que és levou-te até esse mesmo momento. Todas as tuas vitórias, todas as tuas derrotas levaram-te até isto. Obrigado. Todos os dias eu faço alguma coisa que não sou bom a fazer. Desafio-me, tento-me desafiar. Tentaria criar alguma política de apoio à habitação social jovem. Eu acho que é muito difícil para um jovem. Eu estou há cerca de 4 anos a tentar ter uma casa para mim. É que as pessoas já não querem conversar. Querem só atirar e andar à pancada uns aos outros. Não fisicamente, mas verbal. Ou num Twitter, ou no Facebook, ou num estado do Facebook. Calma. Se alguém me disser, olha, o Fábio é de raça negra. E se o Fábio é preto, não me ofende de maneira alguma. É só intenção. Simplesmente. Como em tudo na vida. E nós temos de ser abertos a conversar com as pessoas. E se sentimos que a outra pessoa não está a fazer aquilo com uma maldade. Por que é que nós temos de levar para a maldade?